Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Luda da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O governo brasileiro é mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada, por sua diplomacia altamente qualificada. Então devemos mostrar nossa influência, a nossa contribuição para a pacificação do conflito de modo equilibrado. Aqui eu só vou discordar de uma coisa, o Lula também é muito conhecido como ladrão e corrupto. Ele esqueceu de dizer isso, né? O Lula é muito mais conhecido como ladrão e corrupto no mundo todo do que necessariamente alguém que faz negociações, paz e etc e tal, tá? Mas vamos lá, a casa caiu para o Lula porque agora até mesmo o Senado está indo para cima dele. O próprio a liderança do PT no Senado está indo para cima do Lula. Então nós precisamos observar o que está acontecendo. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe. Não sei se você assistiu o vídeo de hoje mais cedo, assista porque ali falamos dos Estados Unidos já está no Brasil para puxar a orelha do Lula. Então vamos lá agora ao Senado brasileiro com toda a força indo para cima do Lula. O que vai acontecer? Será se teremos um impeachment? Vamos aqui nessa aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. Voltar aqui, peraí. Presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer não tiro uma palavra do que a Vossa Excelência disse, a não ser o final que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação. porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte. Ai, liderança petista. E aquilo que a gente fala, né? A primeira fala do Lula é fala imbecil de criticar as ações de Israel. Ainda que eu discorde, ainda que seja imbecil, eu tenho que entender que a liberdade de expressão ele tem todo o direito de discordar. Mas quando ele vai e fala na questão do Holocausto, é onde ele comete um crime e com esse crime deveria ser algemado. Mas no Brasil a gente não tem justiça. Mas o que aconteceu? Criou uma briga política. Criou uma guerra entre Israel e Brasil. Uma guerra diplomática. Então o que acontece? Na nossa Constituição, temos artigos que dizem que se um presidente imbecil como esse que nós temos agora fazer esse tipo de coisa, ou seja, destruir esse tipo de relação, ele pode sofrer um impeachment. Então nós já temos já cento e poucos pedidos, assinaturas para o impeachment e já foi protocolado. Queremos agora pressionar cada vez mais para que o Lira coloque isso em votação e vamos ver como vai. Por exemplo, aqui tem um outro que falou também muito forte sobre isso. Vamos lá. Antes de qualquer pronunciamento, fossem até a região que eu visitei juntamente com parlamentares brasileiros para entenderem com clareza o que levou aos ataques em Gaza. Eu vi casas de famílias com brinquedos totalmente queimados por bombas. Eu vi sangue de pessoas queimadas vivas dentro de banheiros. Eu vi cenas de centenas de mulheres estupradas em nome de uma religião. Eu vi cenas de dezenas, talvez centenas de soldados com cabeças decapitadas. Eu vi cenas de pessoas jogando terroristas, jogando bola com cabeça de judeus. Eu vi isso em Gaza. Quando vem falar aqui que o povo palestino todo sofre, é tão desonesto e tendente como o presidente da república. Porque o senhor tem na Cisjordânia 4 milhões de palestinos que vivem em paz na autoridade palestina, atravessam a fronteira todos os dias para tratamento médico, estudar nas universidades de Israel. 4 milhões que não querem saber de guerra. Em Dubai, durante a COP, os sunitas, com quem visitei e conversei, perguntaram o tempo todo por que o Brasil está tão defendendo esse grupo Hamas, chiita, que nós não queremos ninguém deles aqui. No Egito, onde o presidente fez um discurso totalmente fora da realidade. O Egito abriu a fronteira para os chiitas do Hamas e o Egito sofreu uma série de atentados. Um deles, inclusive, uma bomba na Catedral Copta Cristã, onde centenas, 110 pessoas morreram. Depois, um atentado no balneário de Sharm El Sheikh, patrocinado pelo Hamas. O que o Egito fez? O Egito fez uma fronteira, um muro enorme em Gaza, porque não são os palestinos de Gaza. Chama-se Grupo Hamas. No dia que o Hamas for eliminado, os palestinos, sim, terão uma pátria e poderão ter um Estado. Não há proporcionalidade, senhor presidente, em guerra, quando nós falamos em mulheres estupradas, em arma de guerra, você querer envergonhar as mulheres. Qual proporcionalidade há nisso? Em você pegar famílias, queimar vivas dentro de carros. Nós estamos aqui, e o Brasil está se alinhando, ao que há de pior no mundo, que usa a religião para justificar esses atos. Eu faço esse convite, vão a Israel para os senhores visitarem os kibbutz, para os senhores entenderem o que está acontecendo lá em Gaza. E vão do outro lado da Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina existe, para que vocês entendam qual é a relação verdadeira que existe entre Israel e o povo palestino. Inacreditável, né? Inacreditável que o Lula continua dobrando a aposta. E, cara, aquela coisa, tem que piorar para melhorar. Ele não quer o bem do Brasil. Isso é método. Não posso acreditar que alguém possa ser tão burro em cometer um crime desse, ser um antissemita, ser um racista e propagar isso abertamente e tentar mostrar que isso é método. Ele precisa fazer isso. E essas coisas estão sendo feitas. E agora senadores estão se levantando contra ele. E não é qualquer senador. Eu poderia ter colocado aqui senadores de direita. Mas eu coloquei aqui líder do PT. E mesmo os... E também o Pacheco. Pacheco. Pacheco dizendo que Lula tem que se retratar. Pacheco dizendo que Lula errou. E mesmo assim, aqueles defensores do Lula, os cães de guarda petista, eles defenderam Lula até o momento que Lula usou a palavra holocausto. Naquele momento ali, todos eles, incluindo os babas ovos, eles tiveram de dizer que Lula está errado. Todos. Todos disseram isso. Até mesmo o Aziz e toda essa galera aí que tentou brigar com o Pacheco, porque o Pacheco puxou a orelha do cachaceiro, ele, na hora que o Lula falou aquilo ali, ele teve que dizer que Lula estava errado. Então essa é a grande verdade. A grande verdade é essa. Agora, você tem que entender, para um impeachment, a parte mais difícil é você... No Brasil, diferente dos Estados Unidos, o impeachment no Brasil, a parte mais difícil é você conseguir passar. Muitas pessoas falam, quantas assinaturas precisam para um processo de impeachment? Não existe número de assinaturas. O que existe é que o Lira precisa colocar a pauta em votação. Precisa ser aceito. Entendeu? Claro que com cento e poucas pessoas, duzentas pessoas, existe uma pressão maior para que seja colocada em pauta. Existe uma pressão maior. Mas não existe um número, por exemplo, como se a gente quiser abrir uma CPI, que você precisa de 27 assinaturas no Senado. Não precisa disso. Não existe um número. O que existe é nós temos que pressionar os deputados a ficar do lado. Você acha que o Lula falou que está certo? Porque, lembra, que a briga ao Bolsonaro era o Bolsonaro está causando problemas diplomáticos, Bolsonaro precisa ser impeachmentado, porque Bolsonaro chamou a esposa do Macron de feia. Cara, essa era a briga. E diziam que o Brasil era uma párea. Diziam que Bolsonaro era uma párea. Brasil via com uma vergonha. Cara, o problema do Brasil era esse. Eles criticavam que o Bolsonaro chamou a esposa do Macron de feia. Essa era a briga. Ai, meu Deus! Nós vamos quebrar com nossa diplomacia esse presidente! Ah! Eu acho que o presidente Bolsonaro estava certo em chamar a mulher lá. Feia ela é. Mas não é algo que o presidente deveria fazer. Mas essa era a briga. O Lula não chamou a esposa do Netanyahu de feia. O Lula nem criticou o Netanyahu. O Lula, ele comparou o que estava acontecendo a Gaza com o que aconteceu no Holocausto. Então, historicamente, ele é errado. Porque não foi a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não existe fato no que Lula falou. Ou seja, ele mentiu. Falou uma mentira. E segundo, ele está propagando uma visão antissemita no nosso Brasil. Ele quer que o povo tenha uma visão errada aos judeus. Ele não atacou o Netanyahu. Ele atacou os judeus. Não somente os judeus em Israel, mas judeus em todo o mundo. Por isso que você precisa assistir o nosso vídeo que nós colocamos aqui mais cedo para você entender que o secretário americano que está no Brasil agora para falar com o Lula, ele é judeu. Coincidência? Ah, meu amigo. Vai puxar a orelha dele. Vamos ver se o Lula vai dobrar, triplicar a aposta ou se o Lula vai entrar no morde-a-sopra. Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.